Ora, bom dia meus amigos, continuamos na saga do pessoal da Stasi e afins, parece que há um blog, uma coisa desse género na internet que estão muito interessados, a minha pessoa e ainda hoje publicaram mais um vídeo sobre mim, da live de ontem, estão sempre a acompanhar o que eu faço, muito interessados a minha pessoa. Eu hoje vou falar um bocadinho disso, vou responder ao pessoal da esquerda e não só, e também aos Stasias habituais, mas também queria falar da questão do Festival da Eurovisão, da Ucrânia, com o Gonçalo Sousa, com isso, eu como gosto muito do Gonçalo Sousa, gosto de fazer uma meta-reflexão sobre as coisas que ele diz e outros assuntos da atualidade política que eu tenho acompanhado com alguma estupefação. E vou voltar à Rússia, vou voltar à Rússia e os meus títulos, os títulos dos meus vídeos é em filigrana, às vezes eu falo um bocadinho do tema, mas depois desenvolvo, eu sou freudiano, faço associação livre, começo a falar de uma coisa e depois associo livremente, é isso que é a psicanálise, é a associação livre, a regra fundamental da psicanálise é a associação livre, inventada pelo Sigmund Freud, como é evidente, como sempre. X.G. Mundo, era o nome original dele, depois me mudou para Sigmund, Sigmund Skolmf Freud. Autor, que é o autor que eu conheço melhor, que eu ando a estudar o Freud desde os meus 17 anos. Desde que estudei o Freud no 12º ano, nunca mais larguei. Ah, e já agora, mesmo que leia os 24 volumes do Freud, para se perceber a psicanálise, não é tirar doutoramento sem psicanálise, nem fazer formações clínicas, é fazer psicanálise clínica, didática no nosso caso para profissionais, normal para vocês que não são futuros profissionais, isso é que, aí é que se aprende verdadeiramente a psicanálise, é no divã, 4 sessões por semana, 5 aninhos, 3 a 5, para um não profissional no futuro, uma psicanálise não didática, podem fazer em 3 anos um processo clínico bastante consistente. Para nós, para os futuros profissionais, eles pedem pelo menos 5 anos, não há hipótese, vocês têm que me mirar ao fundo do autoconhecimento. Por isso, aí o pessoal da Stasi, que acha que eu não percebo assim tanto de Freud, ou que me querem ensinar a mim e Freud, e que acham que eu depois de ter estado duas semanas num hospital com 40 graus de febre, não sei fazer Karaté e tal, com 35 graus à noite, enfim, parece que a minha técnica não é assim tão boa, fazendo eu Karaté há 40 anos e sendo sinto negro, ou seja, estas bocas é o que vos mantém bloqueados, infelizmente. Eu até podia mudar de ideias, até podia desautorizar um moderador que nunca fiz, mas os pessoas me mandam essas bocas, que eu até percebo que estão a querer serem engraçados, ou a querer ter alguma piada comigo, não têm piada, que eu não acho que piada nenhuma é esse tipo de coisas, acho que são bocas desnecessárias, não têm essa confiança para falar assim comigo, mas enfim, apesar de eu considerar estes senhores até pessoas educadas e até respeitadoras, porque estão muito longe dos extremos, isto para vos dizer, isto articula-se também com a história do blog, e o pessoal diz, ah, você queixa-se e tal, eu tenho quase 800 vídeos, de vez em quando queixo, 1% dos vídeos, 8 vídeos em 800, não é muito mal, não é, quando me queixo. Aqui o pessoal do blog, se querem saber os meus dados, em termos de tese de doutoramento, já estou farto de dizer a mesma coisa, o meu nome completo, a seguir para a Universidade Nova de Lisboa, aparece logo a minha tese de doutoramento em filosofia, logo. Aliás, o meu nome completo aparece logo, porque vocês estão em Portugal, obviamente que o Google vai buscar as informações portuguesas, mas a minha tese de doutoramento em psicanálise, que foi a primeira, põe o meu primeiro e último nome, e se não aparece em nada, aparece de certeza, põe a Universidade de Londres logo a seguir, põe o meu primeiro e último nome e depois põe a Universidade de Londres, e aí aparece a tese de doutoramento em psicanálise, que foi obviamente definida na Universidade de Londres. Eu nunca dei estes elementos ao Palerma, que me insultou e que parece que faz estes posts lá nos blogs, ou o que é que é aquilo. Palerma, do ponto de vista intelectual, moralmente não tem nada contra a pessoa, mas não percebeu, quer dizer, quando me insulta eu não vou falar e dar informação a uma pessoa que me está a insultar, como é evidente. Por isso, isto tudo tem a ver também com a cultura do coitadinho e da vítima, que foi a Ucrânia agora, no festival da Eurovisão, que eu, eu, não sou propriamente um especialista, mas agora o que está na moda é fazer da Rússia o Mifestófilos e a Ucrânia, o Anjo Caído. É, pronto, está, está bem. Eu acho, eu vou ser sincero, por isso é que eu estou tão aziado com o pessoal da Stasi. Ontem, como vocês viram, estava a ficar bastante melindrado com pessoas que vigiam a minha vida pessoal. Eu, em termos profissionais e académicos, até percebo que vocês querem saber se é verdade o que eu digo, se tenho os conhecimentos que tenho, se tenho a perfeição que tenho. Isso até percebo, até percebo que vocês querem saber isso. Quando começam a falar ou da minha Maria, ou da minha mãe, ou da minha atividade esportiva, que eu às vezes dou uns toques, pessoas, mas a minha vida privada, claramente, em que vão ver coisas muito privadas, eu aí já acho excessivo, porque o meu avô foi preso pela PIDE e eu tenho uma questão genética, foi preso político da PIDE e foi para o Tarrafal e lá morreu, como vocês sabem, porque se eu tenho uma aversão genética muito forte é quem me vigia, fico muito irritado. Quem anda a chuva molha, se eu ponho-me aqui a jeito no YouTube, mas depois não queiram a simpatia da minha parte, que eu fico melindrado e depois não venham cá com histórias, ah, mas isto e aquilo e aquilo, não vou argumentar com os senhores, nem vos respondo aos e-mails, que não tenho paciência para pessoas que me... não ofendem, porque estas pessoas foram educadas, mas que entram em confronto com os meus valores. Não há problema nenhum, se eu tenho os vossos valores, eu tenho os meus, mas os meus valores, não gosto desse tipo de coisas, eu tenho esse direito, ou também tenho que gostar do que vocês gostam. Já agora, isto para o pessoal da CETAS e tal, que gostem de investigar tudo o que eu faço. Mas é a cultura dos dias de hoje, é a cultura da vítima, do coitadinho, que faz com que o mundo esteja tão crispado, que eu não creio que a Rússia vá invadir a Finlândia, como é evidente, a Ucrânia, obviamente, é um caso muito particular, e a Rússia invadir a Finlândia, obviamente, poderia provocar uma terceira guerra mundial, o Vladimir Putin não é maluco, mas se o Putin fosse, tivesse um cancro terminal, como estão agora a dizer, ah, invadia a Finlândia, na certeza absoluta, isso não tenho dúvidas, não tinha nada a perder, não é? Por isso o que eu quero dizer com isto é que hoje em dia o mundo está muito extremo, a Ucrânia, a paz pura, e a Rússia de Putin, o Mifistópolis puro, o diabo a sete, acho isso em termos de geopatia internacional uma questão muito discutível, o Festival da Eurovisão foi um exemplo clarinho de como isso está completamente manipulado pela comunicação social e pelos fazedores da opinião e pelos poderes instituídos, quer dizer, que coincidência o resultado da Ucrânia, que coincidência que agora, nesta situação, a Ucrânia teve o resultado que teve no Festival da Eurovisão. É pá, não façam das pessoas parvas, obviamente que isto não foi uma coincidência, foi uma completa manipulação política para que agora os coitadinhos da sociedade mundial ganhassem. eu até percebo, querem motivar o povo, eu até percebo, vou ser sincero, eu até percebo. Agora, não está aí certo, quer dizer, eu percebo a dinâmica psicológica, acho que percebo um bocadinho disso, não é? Mas realmente não vejo com nenhum agrado este tipo de extremar de polos, porque no futuro nem vai ser a Rússia o verdadeiro poder a desafiar os Estados Unidos, vai ser a China. Estou a fosfarte dizer. A minha grande preocupação com os peixes-vermandes e alga-benta não é o que eles são, a influência que a esquerda radical tem neles e por intermédio é a China. Porque a esquerda radical faz a agenda toda da China. E o que eu não gosto dos peixes-vermandes e alga-benta é que ela a saber do pessoal X e Y das Estados Unidos é que não percebem que ao fazerem a agenda da esquerda radical, estão a fazer a agenda da China. E a China vai ser o próximo, a próxima Rússia nos próximos 100 anos. O século XXI vai ser o século da China, não vai ser o século da Rússia. Isso posso-lhes garantir. Se eles superarem os Estados Unidos, o Ocidente está cilindrado. Vamos ver. Eu tenho muito respeito pelos chineses. Muito. Vocês sabem que eu respeito sempre os meus adversários conceptuais, como eu lhes digo. Tenho muito respeito pela cultura chinesa, uma cultura profundamente estruturada, filosóficamente, jurídicamente e por aí adiante, e até espiritualmente. Por isso eles têm todos os pré-requisitos para serem uma potência mundial superior aos Estados Unidos, que agora é a única superpotência. O mundo bipolar que a Rússia quer implementar agora, com esta história toda, não vão ser eles, vai ser a China. Vão ver. Por isso ficamos por aqui. Partilhem os vídeos, subscrevam o canal. O meu e o Dr. Alejandro Guerreiro têm-me perguntado muitas questões da iniputabilidade, da imputabilidade, o que é que faz uma pessoa ser responsável ou não pelos crimes praticados. Isso chama-se imputável ou iniputável. Se são responsabilizados em sede de ligamento pelos crimes praticados, são imputáveis. Se não são responsabilizados pelos crimes praticados, são iniputáveis. Em razão da anomalia psíquica, em razão de idade e por aí adiante. Uma professora que escreveu um livro muito simples e muito agudo sobre isso é a professora Carlota Pizarro de Almeida, modelos de iniputabilidade da teoria à prática do ano 2000. Vejam lá. É uma penalista muito conceituada, gosto muito dela, conheço-a muito bem pessoalmente. Não nos tratamos por tudo, mas quase. Por isso, vejam, modelos de iniputabilidade da teoria à prática, Carlota Pizarro de Almeida, do ano 2000. Um abraço, já falamos, partilhe os vídeos, subscreva o canal e o meu e do Dr. Alexandre Guerreiro. Um grande abraço. Muito obrigado.